O Barcelona fez uma temporada de 33-34 horrorosa, e isso obviamente deixou o Carlson completamente desanimado, mas na Copa do Mundo ele virou a chave, fez uma das melhores atuações individuais da história, e trouxe o Hexa para o Brasil metendo 12 gols em 8 jogos, inclusive um na final. Mas assim que chegou na sua casa, o seu celular recebeu uma notificação. Do outro lado da linha estava Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Ele perguntou, Carlson, tu vem? O Carlson disse, mas como doutor? Eu sou do Barcelona, eles nunca vão me vender para o Real Madrid. O Florentino disse, mas tu não gostaria? Tu não quer vir jogar aqui? O Carlson falou que até poderia pensar, mas que o Real nunca conseguiria contratá-lo, né? E o Florentino disse, tu não tá entendendo. A tua multa rescisora tá paga, é só tu assinar o teu contrato. Carlson parou e pensou, de um lado, ele tinha acabado de chegar no Barcelona, tinha recebido a confiança do clube, a 10 do Messi, e seria um covarde se trocasse o Barcelona pelo maior rival, justo depois de uma temporada tão complicada para o clube. Ele lembrou que ele sonhava em ser um Ronaldinho Gaúcho para o Barcelona, de ganhar uma Champions pelos culés igual o Neymar. Por outro lado, o Real Madrid é o time mais vezes vencedor dessa competição, e acabou de sair de uma final de Liga dos Campeões. Além disso, o Carlson tinha chegado no Barcelona como o jogador mais caro da história, mas agora por 250 milhões, poderia bater o seu próprio recorde. Ele também teria a oportunidade de jogar com o Vini Júnior, seu grande companheiro de seleção, e com o Inge-san, uma espécie de amizade platônica que ele teve durante toda a sua carreira. Naquele dia, Carlson foi dormir, mas passou a noite em claro. E no dia seguinte, o mundo do futebol amanheceu em choque. Romerson Batata se limitou a tuitar isso daí, enquanto o Cristiano Ronaldo postou essa foto aí, com essa legenda aí. E foi confirmado, Carlson era o novo reforço do Real Madrid, no que foi chamado por muitos da imprensa mundo afora, da maior traição da história do futebol, muito pior que a do Figo. O craque do Barcelona, recém-chegado, 10 da equipe, fechando com o rival e saindo pelo pagamento de multa. Carlson foi apresentado com a 9, e pior que ficou bem de branco, num movimento aí de transferência, que chocou o futebol mundial. E foi a transferência mais cara da história. Assim que chegou, o Carlson foi conversar com o Sérgio Ramos, que disse pra ele que não tem mistério, que no Real Madrid ele jogaria exatamente igual na seleção brasileira. E pra provar isso, ele mostrou no seu quadro tático, a escalação do Real, chamada de Padrão Brasil. Ramos também sugeriu que o Carlson pegasse a 7, que assim ele ficaria marcado como o artilheiro caça... Não, não, não é uma boa ideia, Sérgio. E antes de terminar a reunião, o Sérgio falou, calma Carlson, que eu tenho um presente pro senhor. Porque tava chegando na sede do clube, ele, o mais novo parceiro de Carlson dentro de campo, se entendendo muito bem, o gigantesco Jonathan da Hora. Chegou em ótima hora aí pro time do Real Madrid, junto com o Carlson realmente, cara, nem cabe na tela direito. E chegando no Real Madrid, Zé Galo foi apresentado aí como o principal jogador do elenco, né? Até na frente de Jude Bellingham, que tava um pouquinho pior, já com uma idade um pouco mais avançada. Assim como o Florian Wirtz, outra contratação brutal dos caras. E o Ingersson chegando lá na frente, né? Junto com o Carlson agora, doideira. Pra não falar, obviamente, de Vinícius Júnior, craque da geração e do volantão da hora, que é realmente brutal na marcação. O time do Real Madrid tinha Martim Diomã de Baler de Marim, Bellingham da hora, Zé Galo, Vini Júnior e Wirtz, e o Ingersson, se tu for olhar, é um elenco pior que aquele do Barcelona, na verdade. Enquanto no gol, o Real Madrid tinha o veterano Bento, que na verdade era a reserva dele, Jurandir de Souza Corrêa, um brasileiro de 16 anos, que simplesmente é o titular da meta do Real Madrid. E pelo jeito, o Barcelona gastou a grana que ganhou com o Carlson na contratação do Musiala. E o pior, o Musiala é melhor que o Carlson, apesar de estar com uma idade um pouco mais avançada já, né? E eu não tô nem brincando que o primeiro jogo da temporada é Barcelona contra o Real Madrid. Batata contra o Carlson lá no Camp Nou. Mas antes, Carlson foi no tatuador fazer uma tatuagem que tava faltando. E quando o cara perguntou, vai querer as cores do Barça no pescoço, igual tu fez pra Milan e Flamengo? O Carlson respondeu, E quando ele saiu do estúdio de tatuagem, tava então com apenas as marquinhas de Flamengo e Cruzeiro. E Milan, né? Que é igual do Flamengo. E no braço, além da tríplice coroa pelo Flamengo em 2025, agora ele tinha a tatuagem da tríplice coroa pelo Milan, na temporada 32-33. Na entrevista coletiva antes do jogo contra o Barça, o Sérgio Ramos respondeu sobre a chegada do Carlson. E disse o seguinte, E agora só penso em ganhar. É simplesmente inacreditável que esse é o clássico, seja o primeiro jogo da temporada. O derby de Carlson. O Camp Nou lotado, vendo a entrada dele em campo, os torcedores ali do Barcelona empolgados. E vamos ver como é que vai ser a reação da torcida cada vez que o Carlson pegar a bola. Carlson agora, jogador do Real Madrid. Olha o Carlson. Camisa 9. Ih, fez uma graça. Tá provocando isso mesmo? Carlson parou, puxou, vai carregando, bela bola. Carlson na frente da área, meteu o golaço. Caprilli. Olha o Carlson domina a bola, tenta sair para o contra-ataque. Passou o Inguessan. Vai, Inguessan. Vai, meu filho. Inguessan recebeu o bolão do Carlson de cabeça. Voltou, tira o Frimpong. Olha o gol contra. Voltou. Inguessan não. Como é que pode? Que lance foi esse? O Frimpong se enrola com o goleirão ali e o Inguessan com o gol livre. Dá um carrinho. Ele tentou passar para o Vini, não é possível. Primeiro tempo acabou. O jogo muito disputado, muito tenso. Bellingham roubou essa bola. Olha o Virts. Pode colocar para o Carlson. Foi bem marcado. Virts novamente. Agora o Carlson recebeu. Dentro da área. Carlson! Será que ele vai comemorar? Não vai. Não vai comemorar pouco. Vai na frente da torcida. Abre os braços. Se engancha ali com os fãs do Real Madrid. O Virts sentou uma vez, duas. O Davies marcou mal. O Carlson entrou na área. E no primeiro jogo da temporada, justamente no El Clássico e lá no Camp Nou, muito vaiado o Carlson. Mete a lei do ex. Ela é infalível. Inacreditável o que está acontecendo. Barcelona chega com o Vitor Roque. Os caras querem dar a resposta. Eles não podem perder esse jogo por uma questão de honra. Bateu o Vitor Roque. Que golaço. Está em choque. É. Ele meteu o dele. Tem craque brasileiro de um lado, também tem do outro. Fez tudo sozinho, cara. Estava marcado por uns quatro jogadores também. A zaga abriu completamente, né? Olha o Batata. Na marcação do Carlson. Qual foi o Batata? Qual foi? Olha o Carlson. Puxou, pedalou. A bola do Diomandi. Da hora para o Carlson. Agora sim, Carlson. Puxou. Botou no Virtus. Ele vai chegar com a condição de fazer o gol do 2x1. Caprilli. Olha só, a galera do Barcelona comemora muito, pô. Esse jogo aqui vale e não é pouco não, tá? O goleirão fez uma defesaça, salvou o 2x1. Olha só, com o dedão praticamente. Então vamos lá. Está o Carlson aqui prestes a cobrar o escanteio. Ih, que isso? Tacaram uma melancia no nosso garoto Carlson. A torcida do Barcelona repete o que fez contra o Figo em 2002. E lesiona o garoto Carlson tacando uma melancia na cabeça dele. É, o Carlson teve que ser substituído depois dessa melanciada na cabeça aí. O jogo acabou 1x1 então e esse caso repercutiu na imprensa global. E depois da melanciada que ele tomou na fuça, né? O Carlson está aqui com um corte na cabeça e vai ficar de fora por três semanas. E aí quando o Calicinho voltou, o Real Madrid estava numa posição absolutamente tenebrosa na tabela de La Liga. O campeonato espanhol mal tinha chegado na metade e já tinha sido perdido. Enquanto o próprio Carlson tinha perdido um de overall com essa lesão na cabeça, né? Porém o Sérgio Ramos voltou a oficializar ele como o segundo atacante e ele retornou ao 92. E assim que ele voltou, ele já foi expulso e perderia a próxima partida. Complicado. E no meio desse caos saíram os indicados à bola de ouro de 2034. O Carlson finalmente foi indicado pela primeira vez, depois daquela Copa Magnífica. Mas pelo clube, pelo Barça, ele não foi muito bem. Então acho que ele não ganha. E ele estará disputando, quem diria, com Dimon Inguessan. Agora seu companheiro de equipe, um finalizador nato. Por falar em finalizador nato, outro que tá no páreo é o Haaland com 34 anos. E esse projetinho de monstro aqui, Gonzalo Blanco. 22 anos, 92 de overall da Inter de Milão. E o melhor jogador do planeta Terra é ele! Não, não, não. Pera, pera, pera. Esse aqui foi o que ganhou o prêmio de melhor jovem do mundo. Ah tá, porque o bola de ouro de verdade em 2034, Erling Haaland. Ô, Haalandinho, mas tudo bem. Vai chegar o momento. Tu ainda vai ganhar a tua, Zé Galinho. E não vai ser a única não, tá? Pode ficar tranquilo. Enquanto isso, na Champions, o Real Madrid caiu no grupo da morte, mas passou em primeiro empatado com o Bayern. E nas oitavas, pegará o Mônaco. O Carlson quer. Mas enquanto isso, já estávamos em janeiro e o Real Madrid acabou conseguindo uma oportunidade de mercado e contratando o veterano lateral esquerdo Parise, que não veio do Paris, tá? Veio do Tottenham aí, por um valor de uns 10 milhõezinhos apenas. Enquanto do Vila Real, chegou aí o zagueirão Sutalo, pra conseguir cumprir um lugar na zaga ali. Baratinho, veteranaço, né? Porque o titular do Real era esse balerde que já tava completamente lerdo mesmo. E assim, o onze titular ficou um pouquinho mais reforçado com o detalhe de que o goleirão Jurandir, aos 17 anos, tava segurando, hein? Na meta do Real. Inclusive, chegou o Sheffield United e pagou a multa recisória de 217 milhões do Jurandir. Ok. E aí, o Sergião Ramos correu pra renovar contrato aí com o goleiro mais promissor do mundo, desde o surgimento do Donnarumma lá atrás, né? E diante dessas condições, o Real Madrid começaria a jogar a Supercopa da Espanha contra o Osasuna, que tinha tirado a Copa do Rei do Carlisson na temporada anterior pelo Barcelona, quem lembra? Mas dessa vez, as coisas seriam diferentes. O Ingersson botou pro Bellingham, que se apatiou de fora da área, Real 1x0. E logo depois, o Ingersson dá uma fatiada, o Carlisson domina e manda no ângulo, Real 2x0. E no segundo tempo, o Daora levanta, o Carlisson mata no peito, ganha no pé de ferro e fuzila pra fazer o segundo dele. Eu acho que esse lance de jogar como segundo atacante, com liberdade pra cair pras pontas aí, cara, ninguém tinha conseguido deixar o Carlisson tão livre, leve e solto em campo assim. E pra piorar, o homem tá com sorte, jogada de escanteio curto, ele finaliza meio torto, a bola bate no zagueiro, engana o goleiro. E o mesmo Osasuna, que tirou do Carlisson o sonho da Copa do Rei na temporada anterior, agora tamo um hat-trick de Zagalinho. O homem não pegou a bola pra levar pra casa, não sei porquê, mas o Real tá na final da Supercopa da Espanha, pra pegar justamente o pessoal da Melancia. E os Melancios, a gente sabe que tem um timaço, inclusive eles contrataram o Estevam pelo jeito, ó. E o Sérgio Ramos foi pra coletiva dizendo que não vai ter revanche, vingança, não vai ter violência, só campo e bola. Por sorte, a partida se dá nesse estádio aí, que é campo neutro, né? Porque se fosse no Camp Nou novamente, poderia ser perigosa a situação, aí os ânimos acirrados. Mas eu tenho certeza que o Calicinho vai querer se mostrar nessa partida. E o Bellingham começou o jogo como? Ah, não acredito. Não, 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 não. O Batata veio, o Bellingham deu uma... Nossa Senhora, deu uma pegada violenta, hein? Olha o Vini Júnior, colocou o bolão para o Carlisson, de fora da área, ele puxa pra direita, ele chuta bem. Carlisson! Goleirão catou. Olha essa bola agora, Carlisson levantou, que esperto pro Inguessão! O goleiro dos caras tá bem. No escanteio curto. Dessa vez o Carlisson vem próximo da bandeirinha, ninguém taca a melancia nem nada. Vem, zagueiro, vem. Vem, zagueiro, vem. Vem. Chegou o Carlisson e o zagueiro chegou. Perdeu, voltou. Olha o Carlisson, recebeu nas costas do The Elite que tá velho. The Elite não tancou. Carlisson saiu, cavou, pega o Caprilli. Melhor do jogo facilmente. Olha o Vini Júnior. Linha de fundo, tem vários marcadores por aqui. Chegou o Parise, botou no... Da hora, Caprilli. E esse passe do Carlisson aqui, rapaziada? O que vocês acharam? Eita, de nuca. Olha o Ansufat. Carregou. Segundo pau, tem alguém lá. O Vitor Roque. Ansufat chegou, puxou daquele jeito de sempre. Agora o Jurandir que pega. E o juiz, né, tá querendo aparecer. Eu adoraria saber o que ele marcou aí. Que? Pênalti isso, pô. Vamos, Jurandir! Que monstro! Olha o contra-ataque do Real. Ingersan, segura. Botou na correria. O Caliçul ganha do Elite com muita tranquilidade. Caliçul! O Caprilli pega tudo, pô. Vem o Batata. Tu não, Batata. Tu não. Tomar gol teu seria muito triste. Batata chegou de Bromateu. Diomande. O Barcelona pressiona demais. O Estevam tá ligeiro. Ele, o Musiala. O próprio Batata. Tem muito jogador driblador nessa equipe. Gavi. Chegou, botou Vitor Roque. Por ali, sai o gol do Ansufati. Duas horas sem que a defesa do Real conseguisse tirar a bola, véi. O pessoal da Magali tá na frente. 1x0. Gol dele, do Fati. Pô. Olha o Caliçul. Recebeu essa bola. Fez o giro no Parise. Pode encontrar o Caliçul entrando na área. Caliçul! Eu vou te falar que realmente em Supercopas, amigo, o nosso querido Caliçul não dá sorte, né, bicho? Poderia ser o 24º título da carreira dele agora. Uma coisa eu vou te falar. Ele certamente não vai abrir o Twitter hoje à noite. Porque só imagina a crueldade que não vão estar os tweets falando dele. Zoando ele. Imagina a quantidade de meme nesse momento na internet sobre o Calicinho. E não foi por falta de tentativa, né? O goleirão Caprilli pegou vários, aquele safado. E durante a temporada o Real Madrid foi se recuperando bastante ali, principalmente com os reforços na defesa. E a La Liga, que parecia perdida, agora tá a 5 pontos, sendo que o Real tem um jogo a menos. E vencendo agora contra o Valencia, que tava ali na briga, né? O Real colou e tá a 2 pontos o Barça, pô. Enquanto isso, na Champions, despachou o Mônaco aí por 2x0 no agregado. E vai enfrentar o Manchester City nas quartas. Aí pega. E esse jogo aí, cara, era jogo grande. Além disso, era Carlson contra Haaland, né? Disputa de bola de ouro. E acabou 0x0 no final das contas, tá? Só que agora o City vai cair no Bernabeu. E a temporada do Carlson tava meio estranha, né? Por causa da lesão, depois daquela expulsão e tal. Mas ele tá pegando no tranco. E depois da Copa que ele fez, ninguém mais duvida dele numa Champions League, não. Olha o Vini, achou o Inguessan aqui. Dominou, tirando o Lehmann. Ó, jogadinha, descanteio curto. Esse aqui o Carlson manja. Ele puxa. Ele engata o chute, Lehmann cata. E o Manchester City veio no contra-ataque. O camaradinha colocou pra trás. E a bola chegou no Pedri. Ele mesmo, ex-Barcelona, dominou de direita. Canhotou de canhota e fez 1x0. Olha o Virtus, que jogadaça pro Inguessan. Ah, moleque. Os caras tomaram um gol praticamente igual o que eles acabaram de fazer. Liga de fundo pro Virtus. Puxou pra dentro, trocou pra trás. E o Inguessan só empurrou 1x1. Muito bom poder ver o Inguessan brilhar também, hein? E junto com o Carlson, pô. E olha o Virtus. Tá jogando demais. O Carlson ficou impedido. Conseguiu achar o Inguessan. Toca pra trás. Bom, o Carlson capricha na canhota. Tá bloqueado. Ô, Carlson, na moralzinha. É só botar lá na cabeça do nosso querido Daora. O Daora tem 2 metros. Ele ganha até do Haaland de cabeça. Vem o Carlson. Cruzou pro Daora. O Haaland ganhou de cabeça lamentável. E olha quem veio pra campo. Etcheverry. Ex-parceiro do Calicinho lá no Flamengo. Quem lembra? Vem o Parise no cruzamento. Tira a zaga com tranquilidade. Olha o Carlson. Último lance da partida, provavelmente. Ele superou a passagem do lateral. Tá o Daora. O Daora se posiciona melhor, mano. Nossa, que posicionamento horroroso. O Carlson conseguiu achar alguém aqui. Bellingham lá embaixo. Pro tal do Parise. Vem o cruzamento. O Ingersson. Voltou no Bellingham. Finaliza. O Lehmann. Gata volta. Tira o goleirão. Que doideira. Isso aqui vai pra prorrogação, cara. Carlson de um lado. Detivera e do outro. Olha o Carlson. Que levantadinha na bola safada. Colocou pro Virts. O Baldi tá cansado. O Baldi tá com o Virts. O maluco jogou pra fora do estádio. Não é possível. Vem o Haaland. Quem não faz, toma. Diomandi. Tira com tranquilidade. Virts na tabelância. Olha o Carlson. Colocou pro Virts. O Baldi tá cansadaço. Se aproveita disso. O Virts conseguiu. Botou pro Carlson. Vai chegar essa bola no Digimon. O Inguessan bateu. Não, 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 não. Vai acabar o último lance. Vamos pros penais. Rapaz, o Inguessan tentou. Carlson tentou. Mas o jogo tava embaçado. A bola tava voando ali sozinha. E o Inguessan começa batendo. Lá no ângulo, meu querido. No ângulo do meio. Ha, ha, ha. O Cafor nela. Jurandir. Será que é pegador de pênalti? Não sabemos. Estamos conhecendo ainda os jogadores. Chegou da hora. Chegou com caprichância. Que cobrança da hora. Agora Fatahou. Ah, nossa. Nossa, que golaço, velho. Olha, se o Zé Galinho perder agora, já era. Ele vai cavar como sempre. Os goleiros não aprenderam ainda. Zé Galinho. Com toda a categoria. Agora tá nas mãos desse aí. Juranda. Vai bater o Etcheverri. Já pensou que poético. Eles jogaram juntos. E agora o Carlson pode eliminar o Etcheverri. Jurandir. Mas como voou bem esse homem. O Brasil, pelo jeito, já tem o substituto do Léo Link. Juranda é o nome da emoção. Se liga só. Caraca, que pulo, irmão. Eu te juro que eu achei que ele não ia pegar essa aí. Mas o Jurandir catou. Bateu com as costas na trave. E é o herói do Real Madrid no dia de hoje com 17 anos. Enquanto isso, a Liga Espanhola fica com um nível de equilíbrio que lembra aquelas épocas da Liga Italiana lá, né? Cada jogo é uma final e o Real Madrid tropeçou contra a Real Sociedad, por exemplo. Enquanto isso, nas semifinais da Champions, o Real Madrid pega o Napoli. Que tá um time a seis, lembram, né? Napoli tem Kivara, Ozimen, Camavinga. Caraca, meu irmão. Calicinho vai ter que aparecer, não vai ter jeito. E no jogo de ida, 2x0. Gols do Carlson e do Ingersson. O Real Madrid tá com um pé na final da Champions League. E o Bellingham subiu de overall, tá roubando o protagonismo do Zé Galinho nas cenas, né? Nas animações ali, pô. E o jogo de volta é justamente no Bernabéu. Difícil o Real deixar escapar uma vantagem de dois gols, né, meus amigos? Ainda mais essa competição da Liga dos Campeões, que é a competição do Real Madrid. E o jogo de volta vai ser com os uniformes, assim, perfeitamente equilibrados, as cores, né? E num contra-ataque fulminante, que mal dá pra saber quem que era do Real, quem que era do Napoli. O Bellingham coloca pro Carlson, ele sai na cara do goleiro. Mata no peito e dá uma cavada. Um chute por cima do goleirão pra abrir o placar 1x0. Num jogo que ambos os times estão com mais medo de perder a bola, porque eles não sabem diferenciar companheiros de inimigos, né? Dá-lhe Zé Galinho. Pouco gol nessa Champions, uma temporada meio complicada pra ele, né? E assim que o Napoli deu a saída de jogo, o Carlson roubou a bola, voltou pro Inguessand de fora da área, na linha da área. Ele mandou um tirambaço pra fazer Real Madrid 2, Napoli 0. Vem o Napoli, bateu pro gol, o Jurandir. Olha o Carlson, olha o campo que ele tem pra contra-atacar, meu Deus! Meu Deus, Calicinho! Chegou o Carlson, levantou só de sacanagem! O Napoli todo na frente no finalzinho da partida. E num escanteio removido da área lá, o Carlson recebeu na frente, carretilhou o Gasparzinho ali, só pra sair bonito no jornal. Mandou um canhotasse, fez Real 3, Napoli 0, 5x0 no agregado. O que que é isso, senhor Sérgio? Ai, 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 mas vou te falar um negócio, hein? Tá dando certo essa formação e o nosso querido Sérgio copiou de outro zagueiro, né? Outro ex-zagueiro aí que virou treinador também. Copiou do Thiago Silva. E senhoras e senhores, a final da Champions League não poderia ser mais perfeita. Um é o clássico, o clássico de Carlson. E além da final da Champions, a La Liga tinha dois jogos faltando, sendo que um deles era contra o Barcelona, lá no Bernabéu. Simplesmente o Real do Sérgio vai jogar contra os Melancius aí. E aqui ele não vai ser vaiado não, aqui ele tá em casa. E com 4 minutos de jogo, o Vitor Roque deixou o Bernabéu em choque, 1x0 o Barcelona. Cara, inacreditável, o Jurandir vai sair, olha a saída dele, cara. Olha os dois zagueiros, meu Deus, cara. Uau, que incrível. Vitor Roque, Barcelona, 2x0. Olha o Mas, que bola, o Carlson! E agora, torcida do Barcelona. Joga a Melancia agora, pô. Que golaço do Zé Galinho. Bola do Mas, que tá substituindo o Inguessan. Ele vai por cima e o Carlson mete um voleio absurdo, meio torto, na verdade. Mas caindo... Nossa Senhora, que movimentação pega essa, Caprilli! Você está maluco! 2x1, vamos, Cali! Olha o Calicinho mais uma vez com ela. Chegou o Caio aqui, deu aquela pedalada. Tá na frente da área, Calisson abriu pra... Ganhota! Vamos, Calicinho. Roubou, botou no Vini. O Mas tá dentro da área. E o Vini pode fazer o dele também. Vinícius! Que isso, cara. Ele se lesionou no lance, mas meteu um fuzilamento onde o goleiro tava. De direito, o zagueiro não sabia se ia no Vini. Se fechava no Mas, se fazia linha de impedimento. E o Vini não perdoou o capitão do Real Madrid. Fazendo 2x2 no Bernabeu. Olha o Wirtz. Vai chegando o último lance da partida. Lá embaixo tem alguém, mas... Lá embaixo tem alguém. Achou o Peter. Um reserva. O Peter chegou, botou o Calisson de bicicleta. Tira! O zagueiro voltou pro Bellingham. Tá com o camarada, bateu pro gol! O Caprilli Cató acabou. E lesionou o Wirtz nesse lance, rapaziada. Lamentável, parece ser sério. Claramente entraram pesado nele. Se liga aí, ó. Viu? Jogadores do Barcelona violentíssimos. Acabou 2x2. Foi um épico essa partida, tá? E o Calisson marcou um dos gols mais lindos da sua carreira, com certeza. E com isso, a última rodada de La Liga tá assim. O Villarreal tem dois pontos de vantagem pro Real Madrid e o Barcelona saiu fora da disputa. Você! Eu? Você mesmo. Tá gostando da série do Calisson, né? Eu sei que tu tá, porque se tu chegou até aqui nesse vídeo, obviamente tu tá gostando. Se não tivesse gostando, teria fechado já. Ele tem toda a razão. Então é o seguinte, essa série aqui dá uma trabalheira, tá? E tá sendo feita aí com o maior carinho pra vocês, de forma completamente gratuita. Posso pedir um negocinho em troca? Um negocinho só pequeno. Eu tenho um canal de futebol europeu chamado Eurofoot. Significaria muito pra mim se você pudesse parar o vídeo e ir lá agora, se inscrever no canal pra acompanhar o conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque isso aí vai me dar uma força monstruosa, beleza? De verdade faz toda a diferença pra mim e garanto que o Calisson também adoraria. Afinal, ele é fã número 1 do Euro. E o Villarreal foi campeão da Europa League. Então eles já tem o título deles, né? A gente pode ganhar La Liga agora tranquilamente, jogando contra o Getafe. E o jogo começou simplesmente com o da hora, deixando pro Bellingham que canhotou de fora da área. Uma bela bola, um a zero real. Mas não dá pra contar a vitória. O Secou Mara botou na frente na velocidade, saiu na cara do goleirão Jurandir e guardou agora. Olha só o Jurandir. Se liga só, o Secou Mara tá vindo. Ele vai aparecer ali na tela agora. E o Jurandir? Jurandir, que é isso, amigo? Tá correndo parado? Tá achando que é uma esteira isso aqui, irmão? Olha o Vini Júnior, botou pro Carlisson na cara do gol. Olha, entrou! Carlisson faz Real Madrid 2, Getafe 1. Se tudo der certo e o Villarreal tropeçar, o Real Madrid pode ser campeão. Não sei como é que tá os critérios de desempate, pra ser sincero. O Vini colocou. O Carlisson recebeu, bateu e o goleirão... Goleirão é torcedor do Real Madrid, hein? Com certeza, meu goleiro. Pior que o Jurandir nessa, hein? É o homem, ele é decisivo, pô. Olha essa bola pro Carlisson enfiado, ele pode rolar pro Vinícius! Agora acabou, né? Agora é torcer pro jogo do Villarreal lá. E o Real Madrid que começou a liga lá embaixo, em 11º, eu acho que tava. Tava uns 10 pontos, 15 pontos de distância da liderança. Agora chega na última rodada podendo ser campeão. Bom, vai acabar o jogo que acabou. E agora? Os jogadores comemoram, a torcida comemora. É, não parece que o Real Madrid foi campeão não, hein? Tô se abraçando ali, mas... Não é comemoração de título, né? Os jogadores vão saindo de campo, acho que o Villarreal ganhou a partida. Que isso, jogo de novo! Eu não tô lembrando, mas isso já aconteceu alguma vez. Os jogadores terminam o jogo, ficam ali como se nada tivesse acontecido, né? Como se eles tivessem ganhado apenas um jogo normal e não o título. O Real Madrid é campeão de La Liga, depois do título está praticamente perdido. Inacreditável! E esse é o 24º título da carreira de Calisson José Galo. Vai chegando perto do Messi, faltam uns 20 ainda. Que parada inacreditável! Calisson, pro desespero dos torcedores do Real Madrid. Na verdade, dos torcedores do Barcelona, né? É campeão espanhol com o Real, cara. Que isso! O Villarreal empatou com o Osasuna. E o Real foi campeão nos critérios de desempate, 74 pontos. Com isso dito, o melhor time do campeonato tem o Calicinho? Não sei. Ele não entrou, tá? O que faz sentido, porque ele passou um tempo lesionado e tal. E agora chegou o momento. Pode ser a gota d'água. Na verdade, a chave de ouro pra temporada. Barça e Real Madrid na final da Champions. A final dos sonhos que jamais aconteceu. O Real Madrid vai estar sem o Verts, que está lesionado. No lugar dele vai jogar o Mass. E vai estar sem o Diomandi, que é o principal zagueiro, que também está suspenso, né? Vai entrar o Marim no lugar dele. O Real vai com o Jurandir, Martim, Marim, Suttalo e Parice. Bellingham e da hora, Mass, José Galo, Vini Júnior e Inguessan. Sabe o que é mais doido, cara? Real Madrid e Barça numa final de Champions. Jogando dentro do Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid. Simplesmente. O Barça, o ex-clube de Zé Galo. O pessoal da feira lá, das frutas, da melancia. E o estádio está lotado. Metade de torcedores do Real Madrid, metade do Barcelona. Que vença o melhor, vence o Real Madrid. Olha o da hora. Recupera mais uma bola. Tu piscou, o da hora recuperou. Vem o Inguessan. O Real Madrid parte muito rapidamente no contra-ataque. Inguessan tentou. Para o Carlissan! Simplesmente o homem mete gol em mais uma final de Champions. E dessa vez, um gol muito raro. Porque não só é a lei do ex. Não só é jogando contra o time com o qual ele criou uma animosidade tão grande. Mas é um gol de cabeça. De um homem de menos de 1,70m. Ele é baixinho. Ele subiu no meio de dois. O Frimpong não ganhou. O Riad não pulou. O goleirão não catou. E o K9 abre o placar. Que isso? Gol de cabeça na final da Champions. O homem tem 1,69m. Olha o Vitor Roque está muito bem na temporada. Bateu gol. Que isso? O Vitor Roque mete gol em todo jogo contra o Real Madrid. Inacreditável, cara. Ele vai carregando o zagueirão ali. Não tancou. Até colou nele, mas não conseguiu tirar. E o Vitor fuzilou. Olha o Ansufati. Já causou estrago no Real Madrid na temporada. Botou para o Fermin Lopes. Que quando o Carlson estava no Barcelona era reservaço. Nem jogava. E aqui está como titular na final da Champions. Boa, Rafa Marim. Olha o da hora. Recuperou essa bola lá na frente. Ingersson. Parou. Botou no da hora. Não dá para puxar contra-ataque. Tudo da hora, né? Ele é muito alto. Muito lento. Ingersson. De fora da área. Que tirambas. Ai, 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 ai. Bellingham roubou essa bola. Botou no Carlson. Tabelou por ali. Está com o Mass. O Mass chegou. Botou, mas não chutou. Chegou o Carlson. Abriu para a Canhó. Está muito mal. Olha o Barcelona. Impressionando demais. Chegou o Ritchie. Rafa Marim. O cara é reserva. Entrou bem na final, hein? E essa falta aí vocês acham que ele guarda. Ansufati. O Sutalo tirou dentro da linha Muciala. O inacreditável. O Sutalo tirou com tudo no último segundo. E o Muciala livraço. O rebote. Barcelona 2x1. Olha o Muciala entrou na área. Não marca pênalti no juizão. Ok, o juiz marcou pênalti. Marcou pênalti. É inacreditável, pô. Muciala mandou. Ah, Jurandir. É tua essa, Jurandir. Puxa. Olha o da hora. Colocou. Para a passadinha do Bellingham. É para tentar botar o Real Madrid no jogo. Mas acabou. Pô, é inacreditável. Último lance. Barcelona 3x1. Real Madrid 2x2. E no final das contas, o Carlson meteu um gol de cabeça. Foi lindo. Mas o Barcelona vai ser campeão da Champions, cara. No final das contas, o Barça se deu melhor em todas as partidas, né? No máximo, o Real Madrid conseguiu empatar. É, isso aqui é um tiro no coração do Calicinho. Só imagino que vai estar sendo falado sobre ele. Depois dessa temporada, o Real Madrid campeão de La Liga. Mas em outras competições deu ruim. E perdeu uma final para o seu maior rival. É inacreditável. O Calicinho vai ter que suar sangue nas próximas temporadas para conseguir desfazer. Essa é a impressão que ficou dele agora. Depois dessa traição do Barça para o Real. Com esse título perdido aqui. Mesmo metendo gol na final. Isso aqui é inacreditável. E logo que o jogo acabou, olha o tweet do Piqui. É, eu vou te falar que ele está rindo à toa mesmo, né? Bom, o Calicinho terminou a temporada com 26 gols em 51 jogos. E 6 passes para gol. Muito parecido com a temporada anterior pelo Barça, né? E já chegando perto dos 30 anos. Calicinho está longe de chegar no recorde de títulos do Messi. Como que ele vai lidar com essa pressão? E com o fato de ser mundialmente conhecido como um traidor. E ter virado piada para alguns pela derrota na final da Champions. É isso que saberemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido isso aqui. Se curtiram, deixa o like. Ajuda a divulgar o vídeo. Açoe o canal para mais gente. Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou!